Aleluia! Adore o nome de Jesus nesta noite A igreja é uma igreja pentecostal adorando a Deus Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços desta vida Foi arremessado contra o cais Açoitados pelos fim da vaz Chora peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó da cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estás sozinho, entregue a solidão Mas sou o Deus que tudo posso, tudo fecho Neste momento vou abençoar você Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus nesta noite Se o teu coração está ferido, está sangrando Jesus está aqui para curar este coração ferido Tira toda essa tristeza em nome de Jesus Para cantar nesta noite Para cantar nesta noite temos que crer Olha Foi arremessado contra o cais Açoitados pelos fim da vaz Chora peito, grita a alma Procurando a paz Jesus está aqui para te dar a paz nesta noite Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, te vê, te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó da cinza o meu Deus vai te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estás sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus que tudo posso, tudo fecho Neste momento vou abençoar você Você que está do seu lado Creia nesta noite Vou abençoar você Seja abençoada em nome de Jesus Vou abençoar você Glória a Deus Aleluia